Isenta o governo de culpas de unanimização a Alexandre Reis. A minha alma está parva. Eu não sabia disto. Aliás, eu não sabia que já tinha sido acesso ao documento. E estava ali um artigo do público hoje de manhã à pressa, porque precisava mesmo documentar isto, e descobro que Frederico Pinheiro não aparece, Pedro Nuno Santos, só a referir, se diz que teve conhecimento de não sei o quê, que o ministro primeiro disse que não sabia da administração, depois já disse que sabia como se isto fosse uma coisa de menos importância depois quem é mais a senhora do CIS não aparece num relatório é bem inacreditável é bem tipo, olha para isto e diz mas o que é isto? Isto é um projeto de relatório? eu vou-me dirigir à Ana Paula Bernardo que é a socialista deputada que redigiu isto a senhora não tem vergonha? a sério? a senhora não tem vergonha de produzir um relatório deste? então o país faz uma comissão de parlamentar de inquérito à TAP e a senhora faz este monumental frete ao governo e ao Partido Socialista para aí é preciso ter um bocado de vergonha na cara eu se estivesse no lugar desta senhora arranjava um buraco e enfiava-me lá embaixo então a gravidade das histórias da TAP não merece a análise disto? mas espera aí o governo está isento na imunização? aí foi da iniciativa da CEO who the cares? a senhora tem alguém acima nós ouvimos, doutora Ana Paula Bernardo ou não ouvimos na comissão parlamentar de inquérito ouvir dizer que foi o ministro que aprovou isto está lá com o WhatsApp certo ah, sim, comunicavam para o WhatsApp mas não quer dizer que não houvesse formalismo não é isso que está em causa a imunização foi aprovada pelo governo isto diz-lhe alguma coisa a doutora Ana Paula Bernardo isto é um frete a senhora sai mal desta história é uma vergonha o que está aqui a passar o PS controla o país controla tudo e neste caso controla o Parlamento inadmissível eu espero que o país hoje se levante deputados, oposição o senhor Presidente da República que é para comentar esta pouca vergonha deste projeto relatório ah, é um projeto pois é mas se a malta não abrir a boca vai passar por cima disto não é aceitável isto é um país controlado pelo Partido Socialista é l'État c'est moi António Costa bom é de